Vamos ver se isso é pantaneiro mesmo. Esse é o Bocaioa. Esse é o Bocaioa. Tá, esse aí mesmo. Esse é o chiclete de bugre. Vamos ver esse outro, você vai saber agora. Esse aí também é pantaneiro. Esse outro aqui, eu não conheço a fruta desse aqui não. Não conhece? Guavira. É Guavira esse outro aqui? Guavira, prova de novo aí. Você conhece Guavira? Não, nunca vi. Não? Guavira é... Eu sou de Brasília. Ah, você é de Brasília. Lá a gente chama de Gabiroba, lá em Brasília. Gabiroba. Sou goiano. Isso é bom mesmo. Guavira é boa. Guavira. O Bocaioa você já provou, né? Eu já provou. E o de baixo é o Graviola. Graviola. Esse é o Graviola, né? O outro de baixo lá é o Cajamanga. Cajamanga. Aí sim. Mas tá tudo bem, viu? Tá. Ah, que bom então aí. Tá tudo bem, viu? Tá certo. Que Deus te abençoe, viu? Não, mas é isso aí. Eu prefiro que você prove mesmo. Vocês sabiam. Tá aprovado então? Então tá aprovado.